Vamos trazer esse caso, porque esse caso tem imagens, Chico, eu vou falar já sobre ele. Esse caso a gente tem imagens gravadas pela população aqui da cidade. Ontem à noite, a polícia militar fazia, na verdade a parte da tarde, a polícia militar fazia patrulhamento no bairro porque recebeu um chamado de uma moto que estaria fazendo manobras perigosas. Os policiais vieram até aqui e durante o patrulhamento acabaram encontrando um celta, um celta de cor branca com um casal estacionado. Quando o condutor percebeu a viatura, ele adentrou a esse veículo e saiu correndo pela cidade. Chico, foi uma perseguição assustadora pelas ruas aqui da cidade. Eles passaram aqui pela Pablo Picasso, passaram pela Maurício Gale, por diversas ruas, inclusive na contramão, sob a calçada e cruzando o canteiro central. Várias viaturas fizeram ali um cerco policial e eu vou pedir para o nosso amigo Surian soltar as imagens que nós conseguimos das pessoas, dessa perseguição assustadora. As viaturas passando e esse rapaz fazendo manobras perigosas aqui na nossa cidade. Por fim, por falta de combustível, foi possível deter o condutor do veículo. Ele e a moça que estava com ele, o casal na verdade. Eles foram levados justamente para a delegacia, onde o autor foi preso por receptação porque o veículo, esse Celta, é produto de furto, era produto de furto, né Chico? Foi recuperado pela polícia. Mas a gente observa também, Chico, uma situação assustadora. A população vibrava pela fuga do rapaz aí que pulava canteiro central, andava sob a calçada, na contramão de direção, colocando a vida das pessoas em risco. E a população achando engraçado. Nós estamos, Boiolho. Chico, Chico, é possível ver um momento onde os policiais são hostilizados por essa população. Dá uma olhada aí. Olha a quantidade de gente. Nós temos um vídeo, né, já do momento da abordagem, desse Celta branco que foi abordado pela polícia militar. Agora pode subir o áudio, Marcão. Pode subir o áudio. E aí você acompanha, nessa movimentação, a perseguição a esse veículo, né? Veículo furtado, a informação que foi furtada em Matão, não é, Ed Júnior? E estava pelas ruas de Araraquara, região norte de Araraquara, veículo furtado, esse Celta, com um casal. E a polícia tinha informação das características desse carro, acabou fazendo esse acompanhamento, essa perseguição pelas ruas de Araraquara, e muita gente ali vibrando até com uma situação como essa. Marcelo Boiolho disse que algumas pessoas até hostilizavam os policiais. Eu tenho dificuldade para acreditar que isso aconteça. que alguém vá hostilizar a polícia militar porque está perseguindo um veículo com características de ser produto de furto ou roubo. Como que alguém vai hostilizar, vai criticar a polícia numa situação como essa? No final, eu não sei se eu estou enganado, se o meu ouvido está bom, mas no finalzinho de um dos vídeos aparece a voz de uma pessoa dizendo vão matar ele na cadeia. Assim como se fosse uma praxe, né? Então, tem até um momento ali que quase o cachorrinho também atropelado, né? Eu vi o pessoal ontem das redes sociais falando nessa imagem logo depois que a segunda viatura passa. Tem um cachorrinho ali, porque tem muita gente, os cachorros na rua também, acompanhando as pessoas, a movimentação. Mas é difícil. Como o Chico disse, esse veículo foi furtado, né? E estava com a placa adulterada. Só que a viatura estava ali fazendo a patrulha, tentando encontrar uma motocicleta, Chico. No início, como o Bonioli disse, o histórico dessa ocorrência, eles estavam atrás de uma motocicleta que era produto de furto ou roubo também. E aí eles visualizaram esse veículo que estava ali pela região e que tinha sido, acabado de ser irradiado como veículo produto também de caráter geral, como a polícia chama, né? Então, furtado também e por isso que eles foram no encalço. Mas uma coisa que as pessoas falam muito, que nessa região da cidade, na Zona Norte, existem muitas motocicletas, né? Veículos, a gente não tem tanta informação, assim, de quatro rodas, veículos de passeio. Mas, Chico, os moradores, algumas pessoas que têm até medo, né? Por conta disso que você falou, de alguma represália. Mas muitos moradores falam que existem muitas motos, produtos de furto e roubo na região norte da cidade. Isso eu não estou falando em questão de somente o Vale Verde, onde ele foi detido. Mas Romildo Barbieri, no Seu Midei, Jardim São Rafael, um e dois. Então, assim, uma incidência muito alta de quando também a polícia faz a captura de alguns adolescentes, principalmente adolescentes. E, se eu não me engano, foi nessa mesma região que aquela mãe do rapaz, ela empurrou o policial militar, que o rapaz acabou fugindo, né? Ele pulou o muro ali e fugiu na hora que a polícia estava tentando fazer a captura dele. E também aquele outro caso onde o motociclista, fugindo da polícia, atropelou o policial militar, também foi na Zona Norte da cidade. Pois é, né? Imagine, Mare, o risco que não é para a população de um casal de criminosos. Olha ali, ó. Agora dá para ver nessas imagens ali, sendo colocados no guarda-presos da viatura da polícia militar. E colocam em risco toda uma população, porque pratica o crime, foge da polícia. Claro que a polícia tem que fazer esse acompanhamento. Não vai deixar um veículo suspeito fugir. Tem que fazer esse acompanhamento. Se puder fazer esse acompanhamento com inteligência, no sentido de distribuir viaturas por alguns pontos da cidade para fazer essa abordagem. Mas, dependendo da localização, não tem como. Não tem como. Tem que ter o acompanhamento e tentar abordar o veículo. Agora, são os bandidos que colocam a população em risco. É, isso aconteceu no meio da cidade, né? E você vê ali uma aglomeração de curiosos. Pessoas ali filmando, pessoas com celular, crianças no meio da rua, cachorro passando de um lado para o outro, né? E o que mais espanta é essa população torcendo pela fuga dos criminosos, gente. Como que pode isso? Isso parece que faz parte de uma cultura que está enraizada no Brasil. Cultura que está enraizada na cabeça do brasileiro, né? E o que não pode acontecer, obviamente, né? A polícia vai fazer a apreensão da maneira que tem que fazer, usando a força que tem que usar. E é isso, não é verdade? Agora sim, eu fico muito preocupado, porque, por exemplo, a quantidade de pessoas, você que está nos acompanhando pelo Facebook e pelo canal do YouTube, do Jornal da Morada, você tem acesso agora exclusivo aí para você, as imagens, não é? Que nós recebemos. Agora, o que me assusta é porque a polícia está em perseguição. Uma perseguição policial pode ter troca de tiro, não é? Ou seja, a população inteira na rua, crianças, os pais com os filhos ali na rua, assistindo como se fosse uma gravação de uma cena de filme. Mas perseguição policial pode ter troca de tiro. Ou seja, aquelas pessoas todas ali na rua correram sério risco. Por quê? Troca de tiro. Esse rapaz que estava fugindo com o carro poderia jogar esse carro contra essas pessoas, poderia perder o controle do veículo e entrar dentro de uma casa, poderia cometer um acidente. Então, numa perseguição policial... Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. E a população tem que se isentar, tem que evadir do lugar, tem que fugir. Não pode ficar filmando e acompanhando a polícia do jeito que a população estava aí nessa situação, não é? É porque é inédito em Araraquara, então, para eles é um evento isso aí, não é? É um evento. Mas a população, fique aqui a orientação, se você percebeu que a polícia está fazendo uma abordagem, que está em perseguição policial, não fique na frente da perseguição policial, não acompanhe. É risco. Nós acompanhamos no Rio de Janeiro, semana passada, aquela situação toda, as pessoas saindo dos veículos e jogando no chão, porque lá as pessoas já têm muito mais preparo do que fazer numa situação como essa. Se tem uma troca de tiros aí, quantas pessoas não poderiam ter sido atingidas? Então, a gente precisa ficar atento a isso. Numa abordagem policial, deixe que a polícia faça o trabalho dela, a polícia é treinada para fazer o seu trabalho, a população faça o seu papel de denúncia, de denunciar e etc. Mas olha lá, parecia feriado, parecia final da Copa do Mundo na rua. Mas principalmente, Rodolfo, eu gostaria de falar aqui que a polícia prestou um ótimo trabalho e a população tem que confiar na polícia. Porque quando acontece um crime, quando acontece alguma coisa que precisa da ajuda da polícia, para quem que essas pessoas vão ligar? Não é verdade, Chico? Tem que ligar para a polícia. Então, tem que confiar no trabalho da polícia, que aqui foi muito bem sucedido. Então, o casal acabou preso, que estava nesse Celta Branco, fugindo da polícia na região norte, não foi? A moça foi liberada. Ela foi liberada? Ela foi levada para a delegacia. Ela foi levada, ela foi ouvida. Foi liberada na delegacia. Foi liberada, depois, entrou como testemunha nesse caso. É claro, né? Que depois ela vai comparecer novamente aí para prestar mais esclarecimentos durante o processo, mas ela foi liberada e o rapaz ficou preso aguardando a audiência de custódia. Então, o resultado dessa ação da polícia militar no acompanhamento de um veículo Celta, colocando em risco, repito, os bandidos colocando em risco a população e a polícia militar no acompanhamento para tentar fazer abordagem desse carro que aconteceu em Araraquara.